O Luiz Claudio, ele trabalha na Fundação Indaelense Cultura, ele está falando da família da comunidade autônoma. Quando eles vieram para casa? Eles vieram em 1928 para Indael, daí era o Oscar Persum com os filhos, o Vígano Persum e o Adolfo Persum. E ficou algum lá? Pode ter ficado algum irmão, alguma coisa, mas esse núcleo veio para Indael. E depois o Vígano Persum foi deputado estadual por Indael, foi o primeiro deputado estadual da cidade. Aí eles fizeram? E eles fizeram a cervejaria Indael. Primeiro era o pai deles, depois os irmãos assumiram. O um era diretor comercial e o outro era o diretor criativo, assim, que os rótulos das bebidas, eles também desenvolviam, assim, cuidavam do chão de fábrica. Depois a gente mostra na postagem os rótulos, uma arte riquíssima. E quais são as bebidas que eles faziam, além da cerveja? Eles tinham xarope de frutas, capilé, laranjinha, bebida de gengibre, de pera, de framboesa. Você chegava a fazer o vinho de laranja que o povo conhecia naquela época? Tinha, laranjada. Tem um roteiro, tem um rótulo com esse nome. E aí 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 E aí